E aí manos, olha, esse aqui é mais viciante que o cookie clicker, é sério, para algumas pessoas, para mim não foi tão viciante assim não, mas para a mãe de todas não serão mais viciante que o cookie clicker, estamos falando de Edventry Capitalist, ou o capitalista aventureiro, sim, e é o jogo que é o seguinte, eu vou só antes de fazer qualquer coisa, eu vou explicar, vou mostrar como funciona, a gente receita, você começa entrando no mundo capitalista e vendendo limões, não sei se você espreme limões, se você vende limões, se você faz uma barraquinha de limonada, etc, então você tem que espremer os primeiros limões, Então você tem que clicar no limãozinho, aí você espreme o limãozinho, certo? Então o jogo começa assim, você espremendo limãozinhos, tá? Aí, qual que é a pegada? Você pode aumentar a sua venda de limões, né? Então você clica aqui, compra mais limões, então se você tiver mais limões, você espreme mais limões, é vantagem, certo? Você começa com limões, você começa, você vai pros jornais, lava rápido, é, pizzaria, rosquinha, loja de rosquinha, loja de camarão, é, um time de hockey, um estúdio de cinema, um banco, e até por último, uma, um negócio desse de pegar petróleo, brother, pois é. E aí você tem que ficar clicando, mas pô, Paty, por que que esses negócios estão todos sozinhos aí, tô vendo? Você também pode contratar managers, que são esses caras aqui, que clicam pra você, tá? Então esse é o objetivo desse cara, ele vai, ele clica no negócio, aí o negócio fica aí sozinho, tá ligado? Você não precisa clicar, você só precisa otimizar, então quanto mais você tiver, então por exemplo, ó, esse meu negócio aqui daqui dois minutos, ele vai me dar 59 bilhões de dólares, e aí se eu comprar vários, eu aumento esses ganhos, e além do que, quando você compra vários, você também diminui o tempo que você leva pra fazer cada um desses, esse aqui também vai me dar dinheiro, então vamos gastar, ó, aí eu otimizei pra cacete, e acabando aquele tempo ali, eu vou ganhar aquele dinheiro todo ali, ó, então eu já vou ganhar 300 bilhões aí, bilhões, é isso mesmo, rapidão, assim, daqui a pouco, não preciso fazer nada, só isso, E eu não sei porque que essas coisas viciam tanto, né? Vamos melhorar tudo aqui que eu tenho? Beleza, você também pode fazer unlock, né, que é os upgrades, né, então essas paradinhas aqui também aumentam seus lucros das paradinhas, e o mais legal são os managers, né, e o jogo tem aquele esquema de você resetar, e você ganha anjos, né, quando você clica aqui, você ganha os anjos, e esses anjos você pode trocar por itens mais raros, então toda vez que você reseta, você ganha mais anjos, você ganha mais dinheiro, e é isso, isso é muito louco, mesmo, sério, Ah, mas você já é rapidão, você fica só olhando pra tela, aí que tá, amigo, também tem os eventos, então eu acabei de abrir um evento aqui, esse evento é o seguinte, é a mesma coisa, o joguinho, você já começa com tudo liberado nesse, né, então você clica aqui no joguinho, aí ele vai dar a barrinha ali, ó, então eu joguei bomba, ela vai dar 25 centavos, ó, só que além disso, eu posso clicar e acelerar o processo clicando aqui, esse aqui é outro jogo, eu dei do mesmo jogo, é tudo de graça, esse que é o pior lá na Steam, eu tenho certeza que quando acabar esse vídeo, você vai lá baixar pra ver como que é, ele é de graça, né, ele tinha essa bagaça, ele vicia pra cacete, é sério, e é muito tosco, então você tem que clicar em todos, né, eu cliquei em todos, aí todos eles estão crescendo, aí você clica no que dá mais dinheiro, e você fica batendo aqui no botão de smash, e aí você otimiza os ganhos, isso é dentro do outro jogo, certo? Olha isso, velho, e aí você fica vendo essa parada que dá dinheiro eternamente, e eu não sei porque isso é tão legal, é sério, E obviamente você pode também otimizar esses aqui, né, então por exemplo, eu tenho dois desses, então eu já tô otimizadão, mas eu preciso de dois de mim comprar mais, mas eu posso comprar desse aqui, e desse, e aí tudo vai me dando mais lucro, olha aí, ó, e aí eu acabei de liberar a bad, e tem muita bad, e tem muita coisa pra liberar, é sério, eu não sei porque eu tô fazendo isso na minha vida, Se eu não bastava perder o vício do cookie clicker, eu arrumei outro, e você pode mexer em várias coisas, tipo no sexo do seu personagem, aqui tem seus estados, as notícias, tem uma porrada de coisa maneira, velho, eu não sei, eu não sei, o triste que me passou esse jogo aqui, olha, esse cara aqui, ele joga os explosivos, então eu não preciso fazer mais nada, então aqui também tem os gerentes, também dá pra contatar aqueles caras que ficam aí me dando dinheiro de graça, e é bom que você não precisa fazer nada, é só melhorar os negócios, mas é meio caro, né, mano, e o Mesh vai nos negócios mais rápido, tá, é sério, isso aqui é outro jogo dentro do outro jogo, mas esse aqui já é demais pra mim, vamos lá pro nosso básico, olha aí, mano, você pode ir pra lua, caraca, what the fuck, você tem eventos, né, que acontecem, e você tem as missões, eu tô na terra, mas você pode ir pra lua, meu Deus do céu, que loucura, é aqueles jogos infinitos, você vai jogar eternamente esse negócio aqui, essa porcaria, ó, e eu só nesse tempo que eu tava fora, ah, isso é uma coisa boa, quando você fecha o jogo, você continua ganhando dinheiro, então eu ganhei 300 bilhões ali sem fazer nada, ó, foi o meu negocinho, tô com o dinheiro pra cacete, eu poderia upar, deixa eu ver se eu consigo jogar o anjinho pra fazer desde o começo aqui pra vocês, clean angel, ah, você tem três anjos esperando pra joinar, você precisa resetar o progresso ou usar ouro, ah, eu posso fazer com ouro? sim, ah, eu não tenho ouro, não, não quero ir na loja comprar ouro, tá, eu preciso fazer o restart, como é que, ah, eu fiz em querer, não vou ter feito ainda, ok, fizemos o restart, eu tenho três anjos agora, começou do zero, quando você pegar o seu jogo, ele vai começar assim, então você tem que espremer os seus primeiros limões, aí você vai clicando, espremer os seus primeiros limões, aí você vai ganhar dinheiro, aí você aumenta a produção de limões, aí você espreme mais limões, aí você ganha mais dinheiro, aí você espreme mais limão, e ganha mais dinheiro, e mais limão, e mais dinheiro, aí eu preciso juntar 60 dólares, pra liberar a entrega de jornais, tá ligado? ó, beleza, aí você clica aqui, agora eu posso espremer limões, fazer jornais, ó, então deixa eu colocar aqui 10 limões já, e aí você clica uma vez ali, ó, e dá vários cliques aqui, uma vez aqui, dá vários cliques aqui, então já com 30 dólares aí, ó, só espremer limões e entregando jornais, eu tenho agora os managers, deixa eu ver se eu já chegoi os managers e anjos aí, ó, aqui, ó, o Sully Spike libera o Eze Upgrader, eu não sei pra que serve isso, ele custa um anjo esse cara aqui, é só ele que eu posso contratar, né, não, tá bom, ele vai ser o sentido de ter feito esse reset, sim, então eu gastei um anjo, ah, você sacrifica os anjos, tá, é isso que tá falando, o que é aquilo ali? Next, 3 vezes limão, não entendi, mas tudo bem, deixa eu ver se eu já tenho managers pra contratar, não, o manager custa mil negócios, mas aí ele fica rodando o bagulho da limonada sozinho, entendeu, então até lá, a gente depende aí de ficar apertando essa bagaça aqui, ah, mas eu posso, boa, peraí, vamos ganhar aqui bastante dinheirinho, eu já liberei o car wash, mas antes de liberar o car wash, eu não quero mais clicar no limão, então eu chamo um gerente pra ficar produzindo limões pra mim, beleza, aí tá ali, o tempo inteiro eu vou ficar ganhando 15 dólares, quanto mais você turno o negócio, mais rápido ele fica, eu vou turnar esse aqui agora, porque eu mesmo tô entregando os jornais, entendeu, porque eu sou um cara humilde, e aí eu posso comprar o lavar rápido, mas acho que antes disso, eu vou comprar o manager do jornal, não sei, custa 15 mil dólares, não vou não, então ó, se eu fizer umas 10 vezes aqui, o lava rápido, tá, ó, beleza, ó, o lava rápido já tá mandando mil dólares já, 1.600, e 400 aqui do jornal, e meu irmão ali tá dando lucro, entendeu, eu acho que talvez eu tenha usado o anjo muito cedo, mano, só sobrou dois anjos agora, cadê os upgrades, os upgrades todos estão custando dinheiro, cadê os angel upgrades, caraca, olha, pra você ter noção, todos os negócios pra dar 3 vezes lucro, você precisa de 10 mil anjos, 10 mil anjos, é um absurdo, eu vou ter que construir tudo de novo, eu já tenho deixado o jogo com lá mais dinheiro, pra eu ficar mais forte, por que eu tô fazendo isso da minha vida, eu não sei, não sei mesmo, tanta coisa legal pra jogar, a gente foi jogando essas porcaria, mas não dá, você vicia, aí o negócio é você o quê? você clica aqui no bonequinho, você consegue mutar o jogo, e jogar outras coisas, deixa ele ganhando dinheiro, mas pra isso você precisa contratar os managers, né, e eu não tenho manager ainda, eu preciso contratar um manager de 15 mil, vamos lá, aqui vai dar agora, ah, tá muito quase, beleza, liberei o cara que faz a entrega de jornal, agora eu preciso do cara, olha, Walter White, Heisenberg, e essa referência, caralho, vamos aí, então eu preciso agora contratar o cara que cuida do lava rápido, quanto que ele custa? Eu nem vi, ele custa 100 mil, ô louco, vou fazer umas entregas de pizza, então, enquanto isso, e aí você vai fazendo entregas de pizza, e aí vai dar 3 mil aqui, eu já vou tornar a pizza aqui, boa garoto, 8 mil por pizza, caraca, eu comprei uma pizzaria, eu não sou entregador não, 13 mil na pizza, vambora, 5 mil no lava rápido, vamos lá, milzinho no jornal, não deu milzinho no jornal não, boa, e como eu estou aumentando muito os limões, está aumentando a velocidade ali, beleza, já está insta production ali no limão, tá ligado? Agora, por segundo, eu estou ganhando 60 dólares ali do limão, mano, mas dos outros precisa clicar ainda, com o tempo, você vai fazendo mais dinheiro, e você vai ganhando mais dinheiro, tá ligado? Em coisa de 40 minutos, você já termina a primeira bagaça aqui, se você estiver focado aqui no negócio, você já consegue terminar a primeira lista aqui, tá ligado? E começar a buscar resets aí, para ganhar anjos, e é bom que os anjos vão também crescendo, tá ligado? O ideal é que você valorize muito o seu negócio, antes de comprar o, antes de usar o anjo, né, esse é um esquema bom, enquanto estão produzindo aqui mais carros, mais pizza, dá mais lucro, filho, vambora, ó, cada vez que eu faço uma pizza aqui, dá 30 mil, mano, agora dá para pegar 100 mil rapidão, ah, e cada coisa, obviamente, vai demorando mais tempo, esse Oil Company aqui, que eu estava no final, vocês viram que ele demora, tipo, horas, assim, dá quase um dia de espera, você tem que ficar aí esperando o óleo ser produzido, né? Não, você não precisa, você pode fechar o jogo, mas enfim, você entendeu, eu tenho 100 mil, eu posso contratar um manager, pulava rápido, o problema é que não vai segurar para a pizza, que é o mais importante agora, que eu vou me dar mais dinheiro, eu acho que eu vou comprar os negócios, mano, clicar por enquanto é de boa, ó, olha o tempo que já demora o negócio da rosquinha, tá ligado? Tipo, já demora, já é considerável, já, mas ele dá 50 mil também, né? Então aí você vai, você vai pesar, o que vale a pena, o que não vale, produz pizza e lava o carro, eu vou contratar o Walter White aqui, alguém precisa cuidar desse lavar rápido aqui, não vou ser eu não, vai me dar 50 mil, eu vou conseguir comprar ele, bem, beleza, vai me precisar juntar 500 mil para a mina que cuida da pizza ali, né, mano? Então os managers já são referentes, ó, tem o Forrest Trump, que cuida dos, dos, do Forrest Trump, né, que é o, é o Forrest Gump, que é a referência, que ele cuida dos camarões e tal, aqui, Stephanie Spellberg, que cuida dos estudos de filmes, ok, só referências, amigo, beleza, dá uma grana aqui, ó, preciso de um milhão agora para comprar um navio de, de camarão, como é que tá meus, meus, meus managers, o próximo é 500 mil, depois é, contrate um, ah, aqui tá falando o número de anjos que eu tenho, eu pensei que dá para comprar com anjos, não dá para comprar com anjos, ó, o final você já tá contendo que pagar, tipo, mano, ah, não é aqui não, acho que é nos upgrades, que tem os anjos, ah, foi nem upgrade, eu acho que, eu consigo comprar o, cadê, os primeiros upgrades aqui, ó, o do limão, que aí eu multiplico, mais ou menos, por três, né, e todos esses dá para fazer isso, vamos ganhar dinheiro aqui, eu preciso de um milhão para abrir um navio de, mano, é isso, é isso, é mais um jogo para te viciar, enquanto você joga outras coisas, você deixa ele rodando sempre, vai jogando outras paradas, velho, é que nem cookie click, você deixa ele aberto, quando você tem os managers, quando as paradas começam a rodar sozinha, você pode fechar o jogo e voltar, que daqui a uns dias você vai ter, e ele tá na Steam esse jogo, ele tem cookie e tudo mais, enfim, é legal, é divertido, não é chato não, é irritante, sabe, mas por que eu tô fazendo isso na minha vida, o tempo inteiro você se questiona, o que eu tô fazendo isso na minha vida, mas é divertido, é sério, enfim, deixa o seu like, eu não vou enrolar mais, eu vou jogar, se vocês quiserem, daqui a um tempo a gente traz mais coisa, porque eu não vou parar de jogar tão cedo esse negócio aqui, né, como vocês podem perceber, tem meus ganhos aqui da rosquinha, e da pizza, porque agora, se eu fizer cinco vezes a rosquinha aqui, já vai dar dinheiro pra comprar o barco de camarão, isso é interessante, uma ideia inteligente, enfim, manos, ó, se você quer ver mais, deixa o seu like, eu acho que eu não vou trazer mais não, eu só queria apresentar pra vocês esse vídeo, vou deixar o link aí na top da descrição, ou não, ele chama de Venture Capitalista, ele está na Steam, e ele é de graça, é uma brincadeira bem besta e bem legal, ao mesmo tempo, enfim, espero que tenham gostado, um big beijinho pra vocês, até a próxima, e valeu! Pup, 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 pup!